Tem pessoas que têm crianças e aí os pais não ficam preocupados, porque as crianças vão estar dentro daquele espaço, praticamente confinado, e a pessoa sabe que está ali dentro e fica mais tranquila e deixa as crianças brincar e pode fazer os seus afazeres domésticos. As vezes, quando tem espaço, a gente bota uma churrasqueira aqui e faz um churrasco com o pessoal da família, alguns amigos visitando. Um lugar de convivência é bom, passa, encontra o vizinho, para, conversa um pouco, entra na porta do vizinho, toma um café. Todos os andares são a mesma coisa, todos eles têm portão, não tem nenhum que não tenha portão. Aqui a família não está aqui, eu conheço, mas não está aqui. Está viajando. Aqui é a casa do Sr. Hamilton. E aqui é a casa da Dona Ana. E aqui é a casa da Dona Ana. E aqui é a casa da Dona Ana. E aí E aí Quem passa aqui é só os moradores, visitantes da gente. Aí sobe aí, passa nas portas dos outros, vai de perto. Apesar que a gente está querendo pôr mais grade aqui. Mantendo esse portão fechado, a gente se sente um pouco mais seguro. Apesar que não tem nada seguro para bandido, mas quando tem sol, a gente aproveita para pôr uma roupa para secar, às vezes, não é sempre, mas põe. E é isso. Puxa aí, põe. Puxa aí, põe. Puxa aí, põe. Não, eu estou no último período de baixo da berrinha. Pé do lado da berrinha aqui. Pode descer, porque daqui a pouco a mulher vai descendo. O mesmo caminho, você tá aqui pra quê? Lá da ponta estraiada aí, meu chico. É assim, ó. Mas vocês do meu lado. A gente vai fazer uma dança de break com meus dois amigos. É com vocês. Qual é o seu nome? Wesley. 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 E o Rafael. Vixe. Vui. Rafa. Muito bom. Mais um. Fica assim, Rafa.